E esse caso também é muito estranho, muito estranho. O rapaz, que tinha uma pizzaria com a esposa, saiu para comprar uma moto. A esposa dele chama-se Silvana. Ele saiu para comprar uma moto, com dinheiro e um revólver. E desapareceu. Nós temos aí trechos de reportagens que foram feitas para você. E dê sua opinião, que está todo mundo com a polguinha atrás da orelha. Qual foi o teor da conversa dela na delegacia? Se ela teve acesso a alguma informação que nós ainda não estamos sabendo? Isso eu não posso dizer para a senhora. O que nós temos aqui, e eu já quero tirar essa dúvida de cara com a senhora. É o Leonardo Lara, o repórter, né, Zamatá? O nosso brilhante Leonardo Lara. Zamatáro, está me contando aqui que a senhora fez um desabafo, dizendo que acredita, que desconfia, que a Silvana tenha lavado o carro antes dele ser periciado. É isso mesmo que me foi passado? A senhora acredita nisso mesmo? É. Eu acredito ter lavado, porque quando eles estavam fazendo a perícia, ele falou assim, alguém já deve ter feito alguma mexida no carro. Entendeu? Eu acredito que eles estavam sempre lavando o carro. Até o Edson lavava, mandava lavar o carro dele quando estava com ele, e ela mandava lavar o dela. Porque o carro, o dia que apareceu lá o carro, não estava limpo. E ontem apareceu na reportagem, o carro estava limpinho. E a senhora acha que o fato de lavar o carro no meio desse desaparecimento não tem justificativa, não tem explicação? Não tem explicação. Entendeu? Pelo que eu estou entendendo, o que a senhora está dando a entender, na verdade, é de que uma moça que está com o marido desaparecido, a última coisa que ela lembraria em fazer é lavar o carro. Até porque esse carro poderia ser instrumento de investigação. É verdade. Eu não estou acusando, não sei se ela lavou, mas pelo jeito que estava o carro, o dia que eu vi chegando lá, e o carro, pelo jeito que eu vi ontem, o carro está limpo. Porque eles costumavam lavar o carro mesmo, sabe? Assim, toda semana. Às vezes, meu filho mesmo lavava o carro dela, entendeu? Então, assim, eu não estou falando que lavou, mas pelo que eu vi, o carro está limpo. É, mas eu acho que ele pode... O próprio Edson pode ter lavado antes de ir nesse encontro misterioso. Pode ser isso. Eu estou sentindo muita firmeza na Silvana, dona Rosa. Segundo a nossa produtora Valesca, que estava lá na casa dela, ela conversaria conosco, ela chegou da delegacia, ela estava muito nervosa, estava ensandecida. Falei nada demais que acusasse alguém que, sabe, eu só quero saber do meu filho. Eu, inclusive, pensei que vocês estivessem se falando por telefone agora, porque como a senhora já foi para a delegacia prestar esclarecimento, e ela também foi hoje, eu imaginei que vocês já estivessem trocando informações. Não, ela não me liga. Ela não te ligou hoje? Ela não me liga. Não. Não ligou. E não foi aí também como a senhora disse que a porta está aberta? É, então, não veio aqui, não liga. A última vez que eu vi ela foi sábado. Isso completa uma semana, a mãe do Edson foi finalmente chamada para depor. Outro personagem dessa história, o vendedor da moto que Edson iria comprar, como garantiu a mulher dele desde a primeira entrevista. Lá em Pindamonhangaba, tinha enviado o anúncio da sua moto para um amigo. A partir desse anúncio, a gente conseguiu chegar até aqui. O que a gente queria saber, Aurélio, é se ele veio ver a moto na sexta-feira da semana passada. Contado que à tarde, ele iria fechar o negócio. O estranho é que cerca de 10 mil reais, esse dinheiro, estava com a Silvana. o Edson não tinha saído de casa com essa quantia. A partir de que horas ele já não te respondeu mais? Se quer, se quer que eu vou mostrar, eu mostro. Por favor. Olha, o Aurélio está me mostrando a foto do perfil no WhatsApp, é realmente o contato do Edson. O último contato dele, foi aqui. Ah, beleza, então, Sorrelio, beleza, então. Combinado, então. Aí o senhor veio aí, certinho aí, o senhor, mais tarde o senhor dá uma ligada para ele também, ver se ele já resolveu também. Ficar em cima, né? Porque se não ficar em cima, esses caras não agilizam as coisas, né? Mas beleza, então, fica combinado, então. O senhor pegando o papel, o senhor já dá um retorno para mim aqui, que eu já vou aí na casa do senhor aí para nós fechar esse negócio aí. Falou, senhor Aurélio, fica com Deus aí. Bom dia para o senhor. Detalhe, senhor Aurélio, ele enviou o áudio 9h57. E a última visualização dele abre ali para a gente ver, exatamente no mesmo horário, 9h57. Edson pagaria 11 mil reais pela moto. Agora eu vou dar uma partida, na hora que é agora, para ver se pega. Tá certo, né? No dia do sumiço, ele tinha recebido 2.500 de Marcos pela venda de um carro, além de uma arma, para completar o saldo da dívida de 7 mil. Depois do encontro com Marcos, Edson tem embarcado em uma moto azul. Até agora, esta foi a única moto azul flagrada pelas câmeras da região. essa imagem que a gente teve acesso desse motoqueiro, esse motoqueiro apareceu para dizer, olha, não tenho nada a ver com a história? Não, não apareceu. O que deixa ainda mais suspeito. Mais suspeito, porque muita gente me manda mensagem e tal, mas ninguém falando de moto, ninguém falando, ninguém se identificou como motoqueiro que passou lá, entendeu? A moto é da mesma corda usada para ameaçar um parente de Edson que ajuda a Dona Rosa nas buscas. A senhora se sente em perigo também? Sinto. Eu e minha família inteira, depois que ela falou, que o meu parente falou que parou um cara de moto azul também, que pôs de revólver na cabeça dele, e falou para ele, se você continuar procurando, que, lojamente, você vai ter o mesmo fim dele. E você? O que você achou de tudo isso? Muito estranho. Principalmente, o que a família do Edson tem a ver com isso? Ameaçar as pessoas? Como a mãe dele disse que foram ameaçados? Carros sondando a casa? Gente, o que está acontecendo? Uma pessoa não pode mais sair para fazer um negócio? Eu achei essa história, essa história também está estranha, está faltando peças e eu quero saber a sua opinião. Um excelente final de domingo para você e muito obrigada.